Eu achei, eu achei, eu achei, eu achei E aí DJ GM, é a Mandrake, Mandrake na voz E logo de manhã, fumei o primeiro do dia Dei um abraço na minha veinha Olhei pela janela, cadê minha na? E os caras levaram uma micha, tava indo pra minha correria Quando os caras atrasaram meu corre, cês levam meu pão de cada dia Mais de menos de um dia eu achei Minha nave jogada na mata, sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério, onde o GPS não ligado Num lugar que não entra a polícia, fui ligado na minha quebrada Dá mó ódio de ver essas fitas, mas graças a Deus eu achei Eu achei, eu achei, eu achei Mas graças a Deus eu achei Minha nave jogada na mata, sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério, onde o GPS não ligado Num lugar que não entra a polícia, fui ligado na minha quebrada Dá mó ódio de ver essas fitas, mas graças a Deus eu achei Eu achei, eu achei Mas graças a Deus eu achei Eu achei, eu achei E logo de manhã, fumei o primeiro do dia Dei um abraço na minha veinha Olhei pela janela, cadê minha na? Os caras levaram a micha Tava indo pra minha correria Quando os caras atrasaram o meu corre Cês levam o meu pão de cada dia Mais de menos de um dia eu achei Minha nave jogada na mata, sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério, onde o GPS não ligado Num lugar que não entra a polícia, fui ligado na minha quebrada Dá mó ódio de ver essas fitas, mas graças a Deus eu achei Eu achei, eu achei Mas graças a Deus eu achei Minha nave jogada na mata, sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligava, num lugar que não entra a polícia Fui ligado na minha quebrada Dá mó ódio de ver essas fitas, mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei